A crise dos 40, a minha crise dos 40, tá pra ótimo, eu tô me sentindo muito bem. Quer dizer, a tua crise dos 40 foi uma crise ao contrário, como tudo na tua vida, Nara, é isso? Ao contrário. Para comemorar os 40 anos de idade, ela estreou esta semana um show no hotel Rio Palace. Esta é uma das músicas mais aplaudidas, Amor das Estrelas, Nara Leão. No alto de uma montanha Existe um lago azul É lá que a lua se banha Até amanhã de manhã Me banha de luz Passou